Agora sim, deixando oficialmente o Acre pra trás e chegando em Rondônia. É hora de atrasar aí o... não, adiantar, né? O relógio, em uma hora, a gente tava... Vamos, motorhomele. A gente tava há duas horas aí de diferença em relação ao horário de Brasília. E agora a gente diminui, aumenta, né? Uma hora aí pra ficar só uma hora de diferença agora de Brasília. Deixamos Acre e chegamos em Rondônia. A gente tá chegando aqui na primeira vila aqui, desde quando a gente entrou aqui em Rondônia, né? Eu acredito que seja a Nova Califórnia. Aqui a gente vê que é um reduto de madeireiras. A gente sente o cheiro de fumaça, né? Porque eles queimam o pó da serragem da madeira. E aí fica... Fumaçada, né? A vila, a cidade. Lembrando vocês que... Porto Velho é a capital com a maior extensão territorial. E o município não é brasileiro? É. Com a maior extensão territorial. Não, o município não é... Não é... É a capital, né? A característica é a capital. Porque o município é Altamira. Agora, a capital é Porto Velho. É verdade, né? E aí tem... Aqui vai ter vários distritos, né? Primeiro é aqui Nova Califórnia. Depois Extrema. Depois tem Abunã. Depois tem Jaci. Paraná. E... É um município muito grande, né? Aí é a capital maior em extensão. E é assim, ó. Estamos chegando em Nova Califórnia. A gente vai dar uma voltinha aqui. Porque quando a gente veio, a gente prometeu de... De mostrar um pouquinho aí dessas... Desses distritos pra vocês. E a Joaquina... Cantando muito. Piorou. Ela tá cantando mais agora com a pastilha nova aí. E freio... E disco de freio novo do que antes. E a gente colocou recomendado por alguns... Alguns seguidores aí. A marca. Mas... Joaquina foi feita pra cantar. Ó, e tem dado uma chuvinha, ó. Ou não, né? Talvez seja água aí de... Que desceu de algum lavador, alguma coisa assim. A parte da cidade da... Do distrito maior é aqui. À direita de quem vem do Acre. E pelo que a gente vê aí dos comércios... Aqui predomina é o agronegócio, né? Criação de gado pelas lojas de... Aqui mesmo tem mais um. Tem bancos. O Cicóbio tá ali. É... A gente já passou... Em outros estados que... Muito menos... Muito menor a... As cidades. Já era o município. Mas eu acredito que... Foi antes aí de uma lei que foi criada aí pra... Segurar um pouco aí da criação de município, né? A gente só vai mesmo. Vamos ver se a gente... Vamos ver se a gente encontra aí... Alguma praça, alguma coisa. Eu acho que a gente tá observando aqui... É um distrito pequeno, né? Será que tem um... Defeito assim com o meu vitório? Não, não tem, não tem. Não, né? É, mas se juntar... Talvez na parte rural tenha... Bastante gente que mora, né? É, mas se juntar os distritos... Que tem aí que ir pra cá nessa região... Dá pra fazer um município forte. Desde... Eu não falei que tem um... Um distrito também que é... Alto Alegre, do Abunã? Boa Vista. Boa Vista, do Abunã. É isso aí, pessoal. A gente vai retornar. Aqui é uma rua comprida, uma avenida. É, se a gente seguir... Quem tiver, deve ir pra city, né? Fazenda. Fazenda. Aqui tô dando até medo de frear. Tá parando, mas tá gritando muito. A gente observa muitas casas de madeira. Algumas construções mais recentes aí de... Alvenaria. Agora a gente não sabe se temos... É, algum seguidor... Eu não lembro de ter respondido... Algum comentário de alguém que mora... Que mora aqui em Nova Califórnia. É, quem a gente sabe que mora aqui... Na região rural desse distrito... São os pais da Laira, né? Que a gente conheceu lá em Rio Branco. Pois é. É isso aí, pessoal. Voltando... Voltando do outro lado aqui da... Da avenida que a gente subiu. Já, já vamos pegar ali a BR-364 e vamos... Seguir em frente. Pessoal, estamos de volta aqui na BR. E a próxima parada agora vai ser em Extrema. Que é mais um dos distritos aí... De Porto Velho. Lembrando vocês que nós estamos... Eu acredito que uns... Trezentos e alguns quilômetros aí da capital, né? O município é muito grande. Pelo que a gente observa aqui, ó... A energia aqui do distrito é ainda de geradores, ó. Vamos ver se a gente veio alguma subestação por perto. Olha só, pessoal. Tem uma subestação aqui, ó... De Nova Califórnia, bem... Bem novinha e bem recente, então... Aqui já tá funcionando, já sem geradores. Pessoal, estamos chegando em mais um distrito aqui do... De Porto Velho. Dessa vez é Extrema. Aqui tem alguns órgãos públicos do Estado, da Prefeitura. Acabamos de ver ali uma arquibancada, não sei se aconteceu algum... Não, ali é fixo. É fixo? Acontece algum evento aí. Vamos dar uma voltinha aqui hoje, também, que vem do distrito. Aqui já é dos dois lados da BR. Lato direito e lado esquerdo. E ali na frente tem uma criançada. Estão saindo aqui, ó... Da escola. Olha lá. E da mesma forma que a gente viu lá em Nova Califórnia, que também a gente vê que predomina aí o meio agrícola. Olha como é que tem criança nessa rua. E aqui, eles ocupam toda a rua. Acabamos de passar aqui pelo Cicobi, também. Uma prazinha aqui com... Com reciclagem, né? Com reciclagem. E é isso aí, pessoal. Uma ruazinha aqui, calçada. Vamos ver o que que temos pra frente. Elemento X, não pode faltar, né? É um distrito comum, que nem qualquer outro. E a gente vai... Vamos retornar. Eu acredito que aqui sai também. Lá na BR. Ah, eu acredito que a gente entrou na entrada. Não foi a principal. A principal dele tem que ser aqui, ó. A principal é aqui. Rua do Comércio. Em extrema, eu lembro que alguém deixou um comentário lá nos vídeos. E era daqui de extrema, só que... Não pegamos o contato. É isso aí. Vamos somente dar uma voltinha aqui. Conhecer um pouco. Não dá tempo nem de conhecer, né? É só mesmo ver. E vamos retornar aí. Pra BR. Ó, o bagulho aqui parece uma marcada. É isso aí. Vamos ver se tem uma outra rua aí que sai pra gente voltar na rua diferente. Vamos retornar aí. O destino agora. Próximo distrito. Eu acho que a gente não... Não passa assim, né, Cris? Passa por Abunã ainda, né? Antes de entrar pra... Aham. Pra Guajará, né? Guajará. Aqui tem uma principal também, ó. Pra aqui. Pra aqui. Pra aqui de pare pra gente. Passando por dentro de extrema, com vocês. Amá. Agora, estão já perdidos, né, Cris? Eu acho que a gente vai virar aqui à esquerda e já estaremos ali na BR. A gente cortou dentro das ruas aí, ó. Parece que essa aqui é mais uma principal também, ó. É, extrema parece que é maior do que Nova Califórnia, né? É, e logo ali na frente já passa a 364. Estão já magiando a 364. Aqui tem uma galeria da nossa esquerda. Tem loja aí conhecida como Cacau Show. Comerce bem grande. Tem casa lotérica. É, e o Salles falou, comerce bem grande. Olha que loja bonita aqui, ó. É isso aí, viu, cara? Estamos deixando extrema pra trás. E vamos seguir. Pessoal, depois de alguns quilômetros, estamos chegando em Boa Vista do Abunã. Boa Vista ou Bela Vista, Cris? E aqui, como nas outras cidades que a gente passou, tem muita madeireira. E a queima da... do pó da madeira, das serrarias, deixa o ambiente todo enfumaçado. Ali estava escrito Vista Alegre, Cacau. E eu falei o quê? Boa Vista. Só errei na boa pra Vista Alegre. É, Vista Alegre, pessoal. Eu acho que era a Bela Vista. Vista Alegre do Abunã. Essa referência do Abunã aí, esse é um rio. Ele nasce... Nasce lá na Bolívia. A gente viu ele lá em Plácio de Castro. É um rio muito importante. Um rio ainda bem preservado. Tem muita... Muita jacaré nele, muito peixe. E ainda estamos no município de Porto Velho. Quando a gente veio, a gente dormiu aqui, né? Isso, a gente dormiu num dos postos aí. Tem... Tem banheiro. Tem Wi-Fi. E aqui não pega... A Vivo. A Vivo, né? Não sei as outras operadoras. E aí, tá bem fumaçado. A gente que passa uma vez só... É tranquilo. Agora, conviver com essa fumaça direta é complicado. Tem bastante moto, hein? O pessoal deve estar retornando aí do almoço para o trabalho. A gente dormindo aquele posto ali, ó. A gente não vai entrar, pessoal. A gente só vai passar aqui pela... Rodovia. E o distrito fica nessa direção aqui, ó. Tem bancos. A rua do comércio é aqui. Bastante lojas. E é isso aí, pessoal. Atravessamos aí Vista Alegre do Abunã. Pessoal, depois de alguns quilômetros, chegamos na travessia do Rio Madeira. Olha só, aqui estávamos falando para diminuir a velocidade. E a travessia do Rio Madeira a mil metros. E tem um portão, pessoal. Fecharam o asfalto. Isso aqui é uma brincadeira que a gente está fazendo, porque já fizeram a ponte. E antigamente... Antigamente não, esse ano mesmo. Acho que no início do ano, antes da ponte ser inaugurada, o caminho era por aqui. E ali na frente tinha uma balsa. E aí, atravessava para o outro lado. Tempos difíceis para quem vinha para o África. Para quem vinha para essa região de Rondônia. Para quem ia para o Peru. Era muito difícil. E... Ficava muito tempo aqui esperando a balsa. Principalmente nos finais de semana, né? O pessoal falou que às vezes esperava horas para atravessar. Isso aí. A gente vai dar uma paradinha aqui. Vamos tentar fazer um voo de drone. Mostrar um pouquinho da ponte para vocês. E aí vamos seguir viagem. E aí Se inscreva no canal. 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 Tentou fazer um voo de drone aí. Mas não parece não, mas está ventando bastante. E tem uma rede de alta tensão aqui. E eu fiquei um pouco com medo. Algumas torres, mas filmou um pouquinho. Acho que vai dar para ter uma noção da ponte aí. E agora a gente vai atravessar ela. Como a gente falou, essa ponte é muito importante aí para essa região, para o Brasil, né? Antes aí, era complicado aí a travessia através de balsas. Olha, a ponte sobre o rio Madeira, 1517 metros de altitude. E ali, olha, é um dos afluentes, o rio Abunão. Aquele pequenininho ali, olha, e aquela pontinha que estava parecendo a areia ali, já é uma pontinha da Bolívia. Dessa ilha? Não é ilha, é uma ponta. Porque lá vem um rio e aqui vem outro. Lá é o rio Abunão que vem, aqui é o rio Madeira. O rio Madeira tem o seu principal afluente, o rio Madre de Deus, que a gente passou nele lá no Peru, lá em Porto Maldonado. E aí ele se junta. E se transforma aí no rio Madeira, juntamente com o rio Mamoré. Esse tão importante rio da região norte. E ela foi feita assim, dessa forma, acho que por conta da navegação, né? Ela é alta porque o rio Madeira é um rio navegável nessa parte daqui, a parte alta dele também. Ele tem, antigamente, uma cachoeira que não dava para poder fazer a travessia através dela. Que era lá no Porto Velho, onde hoje tem a ida elétrica, né? Santo Antônio. Era a cachoeira Santo Antônio. Mas a parte de cima dele também é navegável quanto a parte de baixo. Só que a parte de baixo é muito mais usada hoje, né? Tem as balsas que vai para Manaus, vai para navios. Que leva até grãos. Então o rio Madeira é muito importante. E é isso aí, pessoal. A gente fez um pequeno voozinho de drone. Gostaria de ter feito um voo melhor, mas não está ajudando. O vento. E tem muita torre, como vocês estão vendo aí do nosso lado esquerdo. E é isso aí. O próximo distrito é Abunã. Logo aqui na frente a gente passa ele. E aí sim tem o trevo que vai para Jaguará. Guajará. Guajará. Pessoal, saímos ali da ponte. Já estamos aqui no distrito de Abunã. Eu falei lá que era mil e poucos quilômetros de altura na ponte. Metros mesmo. Mil e poucos metros. Metros? Mil e quinhentos e alguns metros. Mas não é altura, é comprimento. É um quilômetro e pouco. E agora mais um distrito que a gente passa aqui de Porto Velho, né? Abunã. Também faz referência aí ao rio, que a gente já vem falando, né? Muito importante aqui para a região. O engraçado é que não é o Abunã que margeia o distrito. É o rio Madeira. É só o... É pertinho da forra, né? Do Abunã. É. Aqui, pessoal, tem algumas... Algumas ruínas ainda da época da... Na época da Madeira Mamoré, né? Estrada de ferro, né? Estrada de ferro. Vou passar aqui, ó. Deixar a rodovia. Passar aqui nessa avenida. Para a gente tentar mostrar mais de perto aí para vocês. Isso aí fazia parte... Faz parte da história, né? Da Madeira Mamoré. Ele está logo ali atrás, dá para ver daqui. Olha só, isso aí... É um tipo de um guicho, né? Não sei se era para botar peso, madeira, tirar algum vagão. Aqui, uma maria fumaça. Bem antiga aí também. Aqui, mais um pedaço de alguma coisa. E estamos de volta. Aqui, ó. Esse galpão aqui hoje como centro de convivência. Também fazia parte aí da... Ó, mais um equipamento aqui. São vários equipamentos... Históricos aí. Uma joaquina bem... Bonita ali, ó. Uma joaquina... Prima da joaquina. Igreja católica. Igreja... A gente passou ali de uma... Congregação. Congregação, né? Congregação. Aqui, a Assembleia. Assembleia. E é isso aí. Passamos... Por Abunã. Um dos menores distritos que a gente já passou. Menor que... Nova Califórnia e... Vista Alegre. Vista Alegre e... Extrema. Passamos por três. Até o quarto. Pessoal, a gente está chegando aqui no trevo de Guajaramirim e Nova Mamoré. Vamos deixar 364 um pouquinho. E vamos entrar aí à direita. Serão mais dois municípios aqui de Rondônia que a gente vai conhecer junto com vocês. Vamos ver se tem alguma placa aí falando a quilometragem. Aqui no trevo tem alguns comércios, alguns restaurantes. E a 38 quilômetros tem posto de combustível. É, não tem nenhuma placa informativa. Estamos na BR-425. É o quilômetro de 18. Não sei onde ela nasce. Talvez ela nasce dentro da 364 lá no Abunã. Aí ela vem junto e aqui ela segue para a direita. Queria ter um prazer de conhecer a Joaquim ainda. Pode ser? Pode ser, ué, rapaz. Você me conhece? Me conhece? Ainda não. Quem é você? Você me conhece? Ainda não. É quem? Eu vi um carro parado e falei assim, será que se furou o pneu? Eu falei, vou passar direto. Aí você buzinou. Eu vi você e eu digo, Joaquim. Eu digo, não, Joaquim eu conheço. Tem meus amigos, rapaz. O casal é meu amigo. Vocês eram meus amigos, mas me esqueceram. É mesmo? Aonde que nós nos encontramos com você? Fala para nós. Na Condor. Qual Condor, querido? Condor. Condo de Vigilância. Aonde que foi que a gente se encontrou? Tem tanta... Porto Velho. Ah, Porto Velho. Quando a gente veio, né? Porto Velho não. Faz muito tempo já. Ah, tá. Não lembro não, não lembro. É, dessa é a primeira vez. Primeira vez quando a gente passou a 319? Faz tempo, faz tempo. 2019? 2000... Rapaz, não sei o nome exatamente, não. Entendi. Mas nós nos conhecemos em Porto Velho. É, então tá show. É muito tempo. Agora você tá indo pra onde? Vamos trabalhar assim em Porto Velho, não, né? Não, não, não. Nunca trabalhei em Porto Velho? Não, não, não. Só passando por lá. Pois é, eu vi que conheço o trabalho de vocês. Que legal. Bacana pra caramba. Boa sorte pra vocês, boa viagem. Você tá indo pra Jaguar? Tô indo logo a... É, Guaralha, né? É, a gente tá indo pra lá também. Legal. Tico lá, tomando uma cervejinha lá. Tota joia. Valeu, irmão. Felicidade. Valeu, tchau. Pode ir? Pessoal, é a primeira vez que eu não reconheço alguém que eu já encontrei. Eu tô achando que o nosso amigo ali da Condor tá confundindo a gente com outro viajante, não? Eu acredito que talvez ele tenha encontrado com a gente, mas não tem tanto tempo, né? Mas é isso aí, legal. Pediu pra gente parar, a gente parou. E vamos seguir em frente. Pessoal, a gente andou um pouco e estamos achando agora alguns artefatos aí da época da Madeira Mamoré. Olha só, estamos construindo uma ponte de concreto aqui do lado, mas ainda estamos passando na antiga ponte da Estrada de Ferro. Isarara e Ribeirão. Não, é... o projeto das pontes que vamos fazer aqui no Araras e no Ribeirão. Entendeu, Cris? Não. Será que isso aqui é qual? Isso aqui deve ser o Ribeirão. Não, no Araras. É... A gente tá magiando, né? Estamos na paralela do Rio Madeira, que tá na nossa direita. Vamos ver se vai ter algum local que vai dar pra ver. E ele vai até aonde ele começa, né? Porque aí ele já recebe a água do Mamoré e recebe a água do Madre de Deus. Aí ele forma um só rio que desce aí com o nome de Rio Madeira. Essa região aqui é muito histórica. É... É pra onde, né, a Estrada de Ferro vinha. Uma das exigências aí do tratado que existiu entre a Bolívia e o Brasil foi a construção dessa... Dessa Estrada de Ferro aí, por conta aí dos limites de países. E morreu muita gente aí na construção dessa ponte. Dessa ponte não, dessa Estrada de Ferro. Morreu de doenças tropicais. Morreram aí de combate aí com os índios. Morreram muitos índios também. E hoje quase não existe vestígio dessa Estrada de Ferro tão importante que foi pra história do Brasil. E é por essa estrada que se escoava a borracha que era retirada aqui da região, né? É, por conta do que eu falei lá na ponte. A parte alta, né? O alto Madeira, ele não tinha como escoar... Através aí do rio, né? Através do rio, por causa da Cachoeira Santo Antônio. Que hoje é a hidrelétrica Santo Antônio. Então eles criaram essa Estrada de Ferro que liga aqui Guajará, Mirim, a Porto Velho. E aí, do outro lado já é Bolívia. Era usado também pela Bolívia pra escoar a produção da borracha. Borracha e a castanha. Muita história. E isso foi retratado numa série que teve na TV brasileira. Se chamava Medi Maria. Eu lembro de ter assistido alguns episódios. Pessoal, a gente acabou de passar lá no rio Araras e agora estamos num bairro que tem o mesmo nome. Posto também tem o mesmo nome. E acreditamos que aqui já pertence a Nova Mamoré. Que é o próximo município, a próxima cidade que a gente vai passar. Uma vila típica de interior. Alguns comércios. Dois quebramolas. E já passamos pela vila. Pelo bairro. Pessoal, como a gente falou, estamos passando paralelo ao rio Madeira. Ele está no seu período bem seco. E logo ali na frente já está... Já tem uma nova... Uma outra ponte, né? Que a gente passou numa lá atrás. Ponte da... Antiga Madeira Mamoré. Estão construindo também uma outra ponte do lado. E eu acredito que aqui seja... Ribeirão. Ribeirão. Opa! Não quis apertar muito o freio pra não cantar muito. Estão também fazendo obra. E essa ponte aqui vai ficar só na história. A gente percebe que essa obra é antiga. Estão continuando o serviço. Tem um... Também tem um. Vamos que vamos. A gente está chegando em Nova Mamoré. A gente está passando numa região aqui... De muita plantação de grãos. A região do lago do negócio aqui é muito forte. E... Logo ali na frente a gente já vista já... Alguns ciros. São esses... São esses... Essas... Essas... Essas obras ali na frente, né? Os cilindros pra armazenar os grãos, né? É, bem grande. E aí tudo de longe a gente viu o outro também na direita. Região de muito gado. Região de muito gado. Essa região aqui também é considerada como região leiteira aqui em Rondônia. Estamos... Já pertinho já da divisa com a Bolívia de novo. Guajará, né? É. Já é divisa com Guajará... Guaiará. Que do outro lado já é... Já é Bolívia. Olha só. Isso daqui já é pra esse ano, ó. É sem construído. E a gente viu ali na frente quando a gente estava de longe. Olha lá na frente também que tem mais um cilho. Pessoal, estamos chegando à Nova Mamoré. É... Ali tá ali, ó. Seja bem-vindo à cidade do agronegócio. É... Passamos ali também na nossa direita no parque de exposição. Vamos atravessar mais... Ali tem uma lojinha de... De artesanato ali em madeira. Madeira, né? Ainda pra mostrar que o Guilherme acaba. Mas eu vou dizer que a gente vai passar aqui no estado de Rondônia. E aqui tem um hotel, ó. Ué, aqui... Eu deixei a propaganda só. Hotel Jaqueiras. E o hotel Jaqueiras fica aqui, ó. Pronto de direita. E agora sim estamos chegando. O perímetro do bando do município de Nova Mamoré. E aí? A gente vê que aqui na chegada da cidade já tem algumas obras. O pessoal aí fazendo a marginal. Na rodovia. Quebra-mola tem também. Assim como o município, o estado é bem novo, o estado de Rondônia. As cidades que a gente passa também são cidades bem recentes. A gente não vê muita obra histórica. Não vê quase que obra histórica nenhuma, né? A única coisa de história que tem nessa região é o que fundou o estado. Que é esse projeto aí da Madeira Mamoré, né? Aí a maioria das lojas que a gente tá vendo é referente ao agronegócio, né? Isso aí. Ali na frente tem um monumento em homenagem ao produtor de leite. Na nossa direita aí, ó. Mais um fundo já tem a igreja, a igreja católica. E o centrinho deve ser pra ali, ó. Prazinho aqui, ó. Cidade bem organizadinha, né? Bem limpinha. Aqui na frente tem um calçadão. O pessoal caminhar, um tipo de praça. Eu amo Nova Mamoré. Pelo jeito, a noite deve ser bem iluminado. É um pouco diferente das cidades que a gente já passou. Quando veio agora o Duarte, né? É. Extrema, Nova Califórnia. É, mas lá são distritos, né? É, aqui já é município. Já é município. A gente vai ter que parar também, pessoal, pra poder abastecer. O último abastecimento nosso foi lá em Rio Branco, no Acre. E a gente já rodou aí 400 quilômetros. Ali na frente parece que é a prefeitura, será? Vamos ver. Não, a Câmara é municipal. A prefeitura não vimos, não. O nosso lado... O quê? É, a prefeitura é atrás da Câmara ali. Deu pra ver. E a maioria da... Da cidade é pro lado esquerdo aqui, ó. É isso aí. Vamos parar aqui na frente. Tem um posto de combustível. Vamos abastecer e vamos ver o que a gente faz da vida hoje. São 15 horas e 23 minutos. Aqui a gasolina está a 5h29. Está na promoção. Vamos aproveitar a promoção, então. Pessoal, acabamos de abastecer. O tanque da Joaquina coube 38 litros. Deu 202 reais. A gente veio de Porto Velho até aqui Nova Mamoré. Fizemos uma média aqui. E a Joaquina fez uma média meia baixa. Eu acho que a gente veio acima do que a gente costuma andar. Andando mais um pouquinho. Ela fez 10.44. A gente quando anda aí na média de 70, mais ou menos, no asfalto. Ela faz uns 11. Mas pode ser o combustível também. Dá diferença de um combustível de um posto pro outro. É isso aí. Agora a gente vai andar mais alguns quilômetros. 40 e alguns quilômetros. E vão chegar em Guajará. Pessoal, a gente já andou bastante. Estamos quase chegando. E a gente já depara de frente com a Serra do Parissins. É uma cadeia de montanha. Uma serra, né? Que ela porta grande parte do estado de Rondônia. Ela começa aqui. É o início dela. Lá em cima a gente sabe que tem um mirante. As pessoas sobem. Tem uma antiga torre da Embratel lá em cima. E as pessoas vão lá pra ver o pôr do sol. Ver o nascer do sol. Vamos ver se a gente tem oportunidade de subir também. Aquela montanha. Dá pra ir de carro. Uma estrada lá que... A antiga estrada que levava lá pra torre. E aí a gente vai ver a cidade de uma... Com outra perspectiva. Passamos aqui no monumento com o nome de Guajaramirim. E estamos bem próximos da serra agora. A famosa Serra dos Parissins. Pessoal, chegamos. Passamos aqui do lado da Universidade Federal de Rondônia. E a gente já vê a cidade lá no infinito. Aqui já tem uma rodovia bem larga. Com duas mãos indo, duas voltando. Uma berça secreta elétrica ali envenenada. E vamos ver o que que nos aguarda em Guajaramirim. O outro lado é Guajaramirim. É Bolívia. Não está nos planos de atravessar o rio Mamoré pra poder conhecer. Vamos no centro histórico. Vamos ver se a gente conhece alguma coisa aí. Algum museu que conta a história da Estrada de Ferro. Madeira Mamoré. E vamos também conhecer o encontro do rio Nova Pacas. Com o rio Mamoré. Que dizem que é muito bonito. E lá também tem um hotel. Que é o Hotel Pacas. Vamos ver se a gente consegue fazer um contato. Pra gente ir lá conhecer e ir junto com você. Nossa passagem por Rondônia agora vai ser bem rápida. A gente não vai ficar muito tempo em cada cidade que passar. Aqui em Guajará não será diferente. Porque o destino agora é Sergipe e Bahia. E Bahia é logo ali, né Cris? É. Aqui já começa a parte iluminada da cidade, olha só. Mas parece que é novo essa iluminação, olha. Parece que é recente. É bonito, né? Tudo novinho. À noite deve ficar lindo. Claro. Bem grande a cidade. Quando eu ouviu falar de Guajará, achava que era uma cidade menor. Olha só como é que... Só a chegada como é que é grande. Agora eu tô vendo os comércios. Estão fechados. Será que é por conta do horário do café? Não, mas na tua casa não. E, Joaquina. Avisando que está chegando em Guajará. Renovou o seu barulho, os freios. Achei que ia acabar, só aumentou. Acho que pra acabar o barulho da Joaquina agora não é trocar o freio. Trocar o freio, andar se sai freio. A Deus do inibir. Agora aí eu tô lembrado, aqui é uma cidade que ela tem um incentivo fiscal. E foi investido muito nessa questão. No passado, recente. Mas eu soube que isso aí deu uma mudada. Talvez seja por isso que vários galpões não estejam funcionando. Você que é da região, você que conhece essa história, deixa aí nos comentários. Ajuda a gente. E esse incentivo foi por volta de ser fronteira? É tipo zona franca, né? Manaus tem incentivo. É a própria cidade que a gente passou lá. E Itaçolândia e Nova Brasileia. Por conta da fronteira, né? É, tem esse incentivo. Aqui, ó. O pessoal tá instalando ainda a iluminação. Eu acredito que nem esteja ligado ainda lá pra trás. Aqui tem um trevo. A cidade continua. E tem dois, duas avenidas pra cada lateral. Aqui tá em aquele famoso nome. Eu amo. Eu coração GM. Será que eles gostam do carro da GM? E aqui é uma praça. Nosso lado direito. O exército ali, ó. Lado no fundo é o exército brasileiro. E agora sim, chegamos na parte nervosa da cidade. E aí. Eita. Eita. Vocês são minhas testemunhas que a gente fez. Que a gente tinha que fazer e não resolveu, né? Trocamos o freio completo. Botamos pastilha aqui nos indicaram que não faria barulho. E agora é o seguinte, vai ficar o desafio. E você que é mecânico, de qualquer parte do Brasil, que queira resolver o problema da Joaquina, manda seu endereço. E a gente vai até o final. Segundo o mapa, tá falando que a gente vai sair no porto. E aí a gente vai parar e vai ver o que a gente vai fazer hoje. Tem alguns amigos que seguem a gente aqui na cidade. Não sei se a gente vai conseguir fazer o contato com eles. Cidade, Cidade e Flor do Campo. Conto de Cultura. É o que que é? Sabemos ainda, né? E aí, você que não conhecia ainda o Guajará, o que que vocês estão achando da cidade? Ó, aqui é o fórum, a nossa direita. Passamos aqui. Estão passando também aqui na Câmara Municipal. Mais uma cidade que nos impressiona aí com a... Tudo limpinho, tudo... As ruas sem buraco, ruas largas. Tem uma placa informativa. Fala que a gente vai à direita e vai para a Catedral e Vila Militar. E em frente à Marinha do Brasil. Se você é uma cidade de fronteira, é muito comum ver bastante batalhões do Exército. Batalhões de fronteiras. Estão chegando agora, acredito que na parte histórica da cidade. Próximo já ao porto. Aqui tem uma igreja com relógio. Não está funcionando a hora. Nossa direita praça. E vamos que vamos, né? Aqui o consulado boliviano, a nossa... Direita. Direita. Como é que está bonito essas... Será que dá para ir para a Bolívia de carro por aqui também? Acredito que sim. Só não é muito comum. A grande maioria atravessa de catraia de barco. E aqui, ó. A antiga estação. Que hoje funciona o museu, mas está... Fechado, olha só. O nosso lado direito é o que? Receita Federal? Ministério da Fazenda, né? É. É. E aqui já é o rio. Esse rio aqui já não é mais o rio Madeira, já é o rio Mamoré. Que faz aí o limite entre fronteiras. E aqui o porto. É. A cidade. Alguém já falou ali, alguma coisa vai comer Joaquim, né? É. Vamos ver se a gente consegue parar aqui. E tem uma... Uma Maria Fumaça. Opa. Aqui é proibido estacionar. Será que é proibido? Pessoal, é... Olha esse pôr do sol. Entre as árvores aí, olha. Sol laranjado, vermelho. Eu tava aguardando um som que tá ali do outro lado. Mas não tem jeito não. Eles não desligam não. Vamos ver se vai dar direitos autorais. E aqui ó, tá a Maria Fumaça. Original aí da época do... Da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. São relíquias que sobraram aí, ó. Olha só. Estão ouvindo o som? Aqui tem alguma coisa, ó. Algum nome, deixa eu ver. Edelgardo Nunes. Engenheiro. Deve ser o nome que deram em homenagem a esse engenheiro. A essa Maria Fumaça. A gente fez um vouzinho de drone. Vamos mostrar pra vocês. E lá atrás, ó. Compondo aí a... A imagem. A antiga estação de ferro. Madeira Mamoré. Aqui em... Jaguará. Mirim. E mais uma vez, o cor do sol. É isso aí. Joaquina tá ali. Descansando da viagem. E agora eu vou mostrar mais um pouquinho de perto aqui, ó. A estação. E aqui tem mais outra Maria Fumaça. Essa aqui um pouco mais conservada. É a número 5. Tá ali no farol. Mas aqui tem o número 20. E agora o som é o hino nacional. Será que você vai dar direito ao autoral? É na loja ali, ó. É na loja ali, ó. Pessoal, a gente ficou agora em sinal de tarde aqui. Fizemos um café. Deu uma descansada, porque hoje a gente andou bastante. E já fomos resgatados. O Ricardo, lá do Takaká, lá de Porto Velho, já fez os contatos. Eu falei com ele que tinha chegado aqui. Ele avisou uma seguidora nossa aí que queria conhecer a gente. E falou que a gente estava na cidade. Ela já nos achou aqui. Está nos levando para a casa dela. Ela nos ofereceu para ficar em hotel. Que ela queria pagar um hotel para a gente. Só que eu acho que ela não assiste o canal Nós Pelo Mundo, não, né? Mas eu acho que ela está levando a gente no hotel para tomar banho. Não, acho que na casa dela, não? Não, acho que ela vai no canal Hotel. Que é da amiga dela. Mas vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar direitinho para o pessoal. O que está acontecendo, gente? Pois é. Vamos ver o que acontece aí. Amanhã a gente fica por aqui ainda. Vamos mostrar alguma coisa. A Cris entrou em contato hoje com a dona do hotel Pacaais. Onde tem um encontro lá. Dos rios, né? Ela convidou para a gente ir lá. Conhecer o hotel. Muito legal. Muito simpática. Então, esse hotel, Ele é um ponto turístico aqui de Rondônia. É do estado, né? Referência no estado. Beleza. E aí a gente vai lá e vamos mostrar também. E agora nós estamos passando Onde a gente passou de dia. Onde a gente chegou, né? De noite agora. É isso aí. Qualquer novidade a gente conta para vocês. Pessoal, vejam só onde a gente está. Estamos numa pousada, pessoal. A gente já já vai contar para vocês o que aconteceu. Já chegamos aqui. Já tomamos banho. E estamos já editando o vídeo. Olha só. Já tem um vídeo aqui bem adiantado. Esse vídeo a gente vai terminar. Ele hoje vai entrar no ar amanhã. Estamos aqui em Jaguará. Em Guajará. Estou errando muito isso não. Me confundindo com o pessoal lá. No lugar lá do sul. Olha, a Cris já está ali na frente. Conversando com nossos novos amigos. Vamos para o corredor aqui que eu estou ouvindo vozes. Olá, pessoal. Vocês estão todos sentadinhos aí. As duas já de banho tomados. E aí, Cris. Apresenta aí. Essa aqui é a Neyza. Que já encontrou com a gente aqui em Guajará. E arrumou esse tumulto para nós, né? Pois é. Enganou a gente. Falou que era só um banho, não sei aonde. Pois é. E já estamos aqui. Que legal, né? Vem aqui na nossa cidade, Guajará Mirim, né? Ou precisamos de gente para divulgar a nossa cidade aqui, né? E amanhã a gente vai fazer isso. Ah, se Deus quiser. Já estamos fazendo desde que chegamos, né? É, graças a Deus. Pois é. E agora a gente vai dar uma volta pela cidade? É, mas vamos dar uma volta. Vamos comer um lanchinho. Vamos pegar ali no tropical. É mesmo? Que hoje segunda a maioria do pessoal fecha aqui, né? Entendi. Vai para ter um lugar aberto aqui, né? Então vamos lá. Bacana, vamos lá. Você vai na Joaquina? Vou. Eu estou querendo andar na Joaquina. Para ver se eu animo e compro uma Kombi. É isso aí, bora lá. Pessoal, a Joaquina hoje vai ficar aqui de boa, guardadinha. E descansando, a gente hoje vai ficar na pousada. Ganhamos aí um presente. Dá? Meia. E aí agora vamos na rua. Ela vai na Joaquina. Bora lá. Conhecer um pouquinho aí de Guajará. Pessoal, agora a gente saiu aqui do hotel, da pousada. Pousada, né? Eco Tour, né? É. E aí, ó. A Neila está aqui. Vai com a gente na Joaquina. Você já tinha andado de Kombi, Neila? Não. Primeira vez? Primeira vez. E aí? Muito bom. Uma Kombi Casa. Muito bom. Gostei. Então vamos virar... O marido se anima, né? É. Ele já está sabendo que tem uma Kombi Casa rodando na cidade. Eu vou fazer uma surpresa para ele. Vamos virar aqui para frente para a gente ver a cidade. A gente está naquela principal ou não, né? Não. Paralela. Paralela, né? É isso aí. Já estamos na night de Guajará. Vimos aqui na rua. Vamos comer um lanche aqui, ó. No Tropical. Restaurante, peixaria e choperia. Pessoal, olha só. A nossa comida chegou. Está estalando. E está estalando. Olha, chuta o barulhinho. E é o que mesmo? Ah, isso é uma picanha. Ou é carne de sol? Não, é carne de sol. Carne de sol? É carne de sol. Porque falaram que vim em Guajar... Guajaramirim. Guajaramirim e não comer a carne de sol daqui. Não veio em Guajará. É verdade isso? Quer limão? Não, está tranquilo. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês. Olha só. Veio meia porção. E olha o tamanho disso. Olha só. Aí veio um arroz branco. Um vinagrete. Uma farofa. Está dando água na boca. E um baiãozinho. E para acompanhar, um suco de laranja. Olha como é que nós estamos sendo bem recebidos aqui. Guajará, hein? É Guajará menina. É. É, Cris? Está aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto